Olá, tudo bem? Aqui eu sou o Airwookla. Hoje a gente vai falar sobre uma partida que eu tive recentemente com o querido Jets e Rastad. Eu estava jogando o suporte Janna, o Rastad estava de Vayne e o Jets de Jarvan na jungle. Mas antes eu quero mostrar dois sites para você que talvez sejam úteis para você melhorar no League of Legends. O primeiro deles você já conhece, talvez, ou não sei, é o lolpro.com.br, é o meu blog, cara. Meu blog antes era o elo.blogspot.com e agora virou o lolpro. Então estamos aqui agora no WordPress, bem mais versátil para eu modificar ele como eu quiser e implementar novas features que talvez te ajudem no futuro. Então tem posts dos campeões, posts de estratégia, tem também mais informações sobre os livros e treinamentos, se você quiser contratar. Então aqui tem os testemunhos dos alunos, clicando aqui você vai para o treinamento. Aqui embaixo tem os posts, eu estou dando uma trabalhada nas artes para ficar mais interessante. Na direita os posts em alta. Se você entrar no post, por exemplo, vamos ver como jogar de 30 amertop, que é um campeão que está em alta no momento. Aqui em cima você encontra a mainstream, se eu estiver streamando vai aparecer aí para você, senão vai rolando uma reprise. E aqui embaixo tem a build do campeão, cara, com os itens iniciais, itens principais, skill order, as runas reforjadas, melhores runas para o campeão e algumas dicas. Se tiver algum vídeo relacionado também, vou colocar aqui embaixo para você conseguir ver direto dessa página. Então esse aí é o lolpro.com.br, entra lá para conferir, você vai gostar. O outro site é mais uma utilidade pública, cara. Eu fui procurar informações sobre LOL hoje, sempre procuro todo dia, logo que eu acordo e entro para ver se tem alguma coisa relevante. E tinha lá uma partida do SKT contra um outro time forte. E fui procurar então, ver o VOD da partida para ver se eu aprendi alguma coisa, alguma coisa em relação a jungle, suporte e tudo mais. E encontrei esse site, é o eventvods.com. Então aqui você vai achar os VODs de LOL e de outros jogos também, cara, e assim, de uma qualidade extrema. Então, por exemplo, aqui no caso eu entrei para ver o do LCK. Clicando ali, ele vai te mostrar as partidas que tiveram recentemente. Você coloca desde a primeira semana, se você quiser, que é as partidas mais antigas, até o playoffs, que são as partidas mais recentes. Que foi no dia 31 de março, que é o dia de gravação desse vídeo. Então, o SKT jogou com o KSV. Clicando aqui a gente vai para a partida e você consegue ver cada uma das partidas pickleball com gravação do Twitch ou do YouTube, assim como highlights, cara. Então, é muito bom. E a qualidade é topzera. Então, clicando ali, olha só a qualidade desse vídeo. Muito bom, né? Tem umas opções aqui, uns comandos, um controle diferenciado para você controlar e tal. Então, muito legal. Então, se você quer estudar o LOL, quer estudar partidas profissionais para melhorar o seu time e tudo aí, por aí vai, eventvods.com. Não é jabá, simplesmente um site que eu achei bem interessante e útil, pode ser útil para você também. Então, essa é a partida. Temos aqui o nosso querido Yetz de Jarvan, Rastad Bolorito de Yvaine e eu de Janna. Esse call aqui foi eu quem dei. Basicamente, fico pingando aqui, fazendo um formato de curva e sinalizo que estou indo para essa direção. Então, a ideia, cara, você entrar aqui com o seu time e esperar para ver se eles passam, né? Hoje em dia, eu estou vendo muito time, pelo menos no meu ELO, cara, fazendo counter invade. O que os caras fazem? Ficam paraditos aqui esperando a gente invadir e quando a gente entra, eles matam a gente. Então, quando tiver lá um Tarik, quando tiver um Sion, quando tiver múltiplos campeões com CC, você, às vezes, dependendo do seu ELO, não quer realizar o invade. Porque eles vão te pegar ali e vão acabar matando, com certeza absoluta, alguém do seu time, né? Então, nesses casos, eu fico parado aqui com o meu time. Agora, quando os caras não têm um CC muito forte, igual que eles não tinham, né? Eles tinham o quê? O Q do bardo, só, basicamente, né? Então, eu, por mim, se o meu time estivesse aqui, né? O Hassad está reconectando. Se os caras estivessem vindo, a gente estava fazendo invade, mesmo em três, quatro pessoas, tá? Porque, normalmente, não vai ter ninguém aqui recebendo invade. Aqui, no caso, você pode observar que eles estavam aqui, né? Marcando, né? Mas não estavam todos agrupados aqui, que seria algo mais perigoso. Então, aqui, ó, apareço rapidinho. Esse é o campo de visão que eles têm, para eles verem que eu vi eles, né? E aí, eles vão falar, putz, virou a gente, vamos recuar. Então, normalmente, o que os caras fazem, né? Pode ver que a Seju já voltou. O bardo já entrou aqui, provavelmente, que vai descer uma ward e vai voltar. Começo de partida, tancamos um hit para o Yetera. A gente sempre faz isso. Rastad foi pela direita, não considera uma boa jogada. E o bardo tentou roubar do Jarva aqui, não conseguiu. O problema do Rastad vir por aqui é que, muitas vezes, os caras vão estar na tribush. Você pode observar que o Rastad deixou uma ward na tribush aqui, antes de entrar. Mesmo assim, não é uma boa jogada, vai faltar ward na lane. Então, começo de jogo meio atípico, cara. O bardo está chegando ainda. Então, eu peguei e falei para o Rastad para a gente dar engage no cara. O problema é que o Rastad foi e depois eu fui, né? Então, apanhei dos minions, do bardo, do Jhin e o Rastad já tinha recuado, né? Então, acho que faltou um pouco de sincronia ali. A ideia era punir o Jhin por ele estar sozinho na lane, mas não deu muito certo. Então, aqui rola uma jogada interessante. Estamos pressionados. Por que? Vane é uma campeã que está fraca na meta e não troca bem contra o Jhin e contra o Bardeira, né? Então, ela não troca bem contra nenhum. Então, se vem um, ela apanha. Se vem outro, ela apanha. E um pouco por conta da nossa jogada inicial. Então, o bardo está vindo aqui tentando dar Snipe na Vane. O Rastad sabe disso, né? No fundo, o bardo quer matar a Vane. Então, eu estou aqui lutando com ele para a gente depois matar o cara no 2x1. Foi uma jogada meio agressiva demais do bardo. Acho que, às vezes, os caras estão jogando contra Extreme e eles querem aparecer, né? Não sei se é o caso. E aí, eles fazem jogadas meio arriscadas. Então, você pode ver que deu bom para a gente. Agora, o Rastad vai ter uma decisão ruim, cara. Que ele vai fazer essa curva. Que ele tinha que ter ido reto. Porque a Seju consegue cortar a curva, né? E aí, pega ele. Bom, aqui é o seguinte. Estamos agressivando. Então, para chegar nessa área e ficar por aqui, precisa do Morde no Hill. Foi o que eu fui fazer. Coloquei. Assim que a Seju aparecer, eu comecei a voltar. A Rastad está aqui na Disney ainda, olha lá. Não sei se ele está interagindo com o chat, olhando para o chat. Isso aí atrapalha, né? Nessa hora, ele tem que focar no jogo. E aí, vai ser pego fora de posição. Se eu fico junto com ele, morro junto. Então, o certo é ele ter corrido. Saía. Gastava o tempo da Seju. Ia ser ótimo. Gente. Para continuar a análise dessa partida, eu vou ter que usar a Extreme do Rastad. porque, por alguma razão, o replay que eu estava utilizando desse jogo, ele começa a lagar muito, passando certos minutos da partida ali. Então, a gente vai ter que usar a visão do Rastad e a Extreme dele. Como o Rastad joga escutando música, em múltiplos momentos, a gente vai ter que jogar sem o áudio do jogo dele. Tá bom? Só com a minha voz mesmo. Vou fazer o meu clear e ficar dando cover para o bot. Eu, se fosse você, só sairia daí. Porque esse maluco, ele sabe que você está aí. O barro deve estar colando aí. O Yetis está totalmente certo, cara. O Yetis está totalmente certo. Eu não acho que o cara é tão burro assim, não. Ai, caraca. É, mas eu quase matei ele. Ele flashou. Foi muito engraçado. Mano, não é possível, cara. Não é possível, mano. Ele teve muita sorte. Ele gostou flash. O Yetis, ele dá esses Rage de propósito, velho. Ele sabe que a galera gosta que ele der Rage. E agora ele está me dando esse irmãozinho ali no chat. Uka, você poderia me ajudar, bot? Seu level 7? Ai, ai. O cara, o cara veio falar que eu estou por causa do meu level 7. Ai, ai. Ô, Rastard. Não mexe o saco não, cara. Naquela situação ali, o Yetis estava totalmente... O Yetis estava totalmente certo, cara. O Jim, pelo comportamento dele. Era óbvio que ele sabia que o Rastard estava ali. O Rastard tinha que ter recuado. Depois de puxar. E rotacionado, cara. Depois que o Rastard deu aquele pit ali no chat, eu desci para ajudar ele. Não tem problema eu ficar na bot lane desde que a gente puxe e tal, na hora que tiver que puxar e tudo mais. Ó, mais uma vez. Essa mesma jogada. Ele deu a win no cara em vez de recuar. Né? Um erro. Exatamente isso que o Yetis está falando está certo. Então, tipo... A gente estava sem pressão no mid. Só a gente pressionando o bot. É... Sem pressão no top. Os caras iam vir. Tá certinho. Essa jogada é doideira mesmo. E o Yetis está falando... Isso aí eu acho que é doideira. É doideira mesmo. O cara é arriscado. Ó. Seju entrou na pit. Tem que parar de bater no baron na mesma hora. E falou, caramba, todo mundo fez isso. Então foi muito bom. E aqui na sequência eu salvei o Shen. Não deu pra ver direito. Mas ele ficou por um traço de vida. E nesse momento foi quando a gente virou o jogo, cara. Porque até então a gente estava tomando uma surra. Muito por conta do desempenho fraco da bot lane ali. Eu acho que teve uma lane e outra também que não mandou muito bem. Mas a gente no bot afundou legal ali. Então assim, dá pra ver que o Rastad joga bem mecanicamente. Agora as decisões dele estão... Não sei se ele não está se importando muito com isso. Que é mais... É... Gerar entretenimento pra galera. Mas as decisões não estão muito boas. Ó. Agora pegamos o baron. O Rastad está indo farmar jungle, né cara. Que sentido tem isso? Nenhum. Né. Ou ele estava mid puxando com a gente ali. Ou ele vai base itemizar pra... Voltar a pressionar na sequência. Tem que aproveitar esse baron buff. Então é mais uma decisão fraca aí. Uma decisão ruim. Do nosso... Querido bolidito aí. E ali no meio está rolando... Várias fights. Ó. Isso aí cara. Que o Rastad está fazendo. Se você reparar. É um... Controle fraco da tela dele. Vamos voltar. Repara. A ação que está rolando lá no meio. Pelo minimapa. Você vê que está uma putaria de ícones ali. Um lá em cima do outro. Nessa hora. O Rastad tem que ter jogado a tela dele lá pra cima. Entendeu? Pra ver o que está acontecendo. Mas não. Ele está com a tela do personagem dele. Então isso é um controle ruim. Tem que tirar mais a tela do personagem. Tem dois mortos lá ainda. A gente possivelmente vai continuar pressionando. O Cork vai levar bot. O Rastad tem um estilo muito agressivo cara. E aí. Ele não está. Não está. Ele não está. Calculando a hora que ele tem que agressivar. Bom. Por essa partida deu pra ver que o Rastad tem alguns probleminhas no jogo dele aí. Mas é normal né. Todo mundo tem. Às vezes ele está num dia pior. Igual eu falei. O Yetis está com uma visão de jogo boa né. Comentando as coisas pertinentes ali ao longo do jogo. Infelizmente. A gente acabou saindo do meu ponto de vista. Por conta do problema. No replay tive que ir pra tela do Rastad. Mas foi legal que deu pra dar uma analisada no jogo dele. É isso gente. Se você gostou desse vídeo. Se você quer mais vídeos como esse. Volta e meia eu jogo. Com a galera aí. Relevante no cenário. E eu. Eu parei aqui no canal. Se vocês gostarem. Só deixar o like aí. Pra mostrar que você gostou. E no mais. Se inscreva no canal. Todo dia às meia da manhã. Um novo vídeo. League of Legends. E é isso aí. Um beijo na sua bunda. Muito obrigado. E tchau. Confira o ebook. Como carregar de suporte. Aprenda a escolher o seu suporte. Como itemizar corretamente. E mais diversas outras formas de aumentar a sua chance de vitória. Ao adquirir o ebook. Você leva também o guia das melhores jogadas e estratégias. Com passo a passo de diversas táticas. Além de outras vantagens em produtos do LoL Pro. Quer saber mais? Clique no link. E tem o conteúdo mais completo sobre League of Legends.